Na estrada da vida de um homem errante Não existem flores esperando o caminho E nem poderia seguir entre flores Quem em sua vida só plantou espinho É nesse martírio que hoje eu vivo Sigo tropeçando na estrada da vida E uma ramagem cheia de espinho Cobriu minha estrada, cercou meu caminho Agora estou no vento sem saída Hoje eu cheguei numa encruzilhada Não sei o caminho que devo seguir Pois nenhum caminho tem algum destino Para quem caminha sem ter odio Se vou pela esquerda, se vou à direita Não tem diferença pra mim, tanto faz Quem está seguindo o rumo do nada Não é necessário escolher estrada Pode ir em frente ou voltar pra trás Sou morto vivo Sem rumo na vida E não tendo lar Pelo mundo vaga Servindo de exemplo Ao velho ditado O que faz na terra Na terra se paga Se a lei da vida Age com justiça E manda o castigo Quando a gente erra Então mande a morte A um vagabundo Um pobre infeliz Que vive no mundo Só fazendo preço Em cima da terra A仕事 E aí Tchau E aí Legenda Adriana Zanotto